Vamo ver agora, vamo ver isso. E aí, ao vivo, estamos no ar! É, não tava... eu dei o F5 no meu aqui, não voltou. Porcaria, tive que parar e voltar a transmissão aí e foi. Beleza, eu tinha dado uma parada pra voltar pra cortar a transmissão, porque fica um arquivo grande, às vezes o tweet buga e a gente não consegue fazer o upload depois, né? 3, 4... Bom, vocês querem que eu faça o que agora? Vamo de quê? Vocês querem... Vamo de quê? Eu sou rosinha, né? Minha letra é rosinha, sexy, sensual. Pop out... Olha, qual era o desafio do Jardim Cemetery Motos-Chefão? Não tô lembrando... Não tô lembrando... Não tô lembrando... Não tô lembrando... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A única coisa que dá pra atacar é atacar ela. Atacar ela demora pra carregar. E você ganha muito pouco biolos. Biolos não, coraçãozinho ali. Dá pra fazer com outra equipe jogando. Olha isso. Interessante, né? Oh, Joacuno. Qual é o seu pateta? O cara ele solta o botão no meio, ó. Galera, qual foi o presente mais estranho que vocês ganharam de Natal? Olha aí, quanto é que dá pra mim. Eita, bugueira. Oh, Tchau. Eita, bugueira. Eita. 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 Tava bom o rango, quase sim. Lembrei, blabidi blubla, blabidi blá, blabidi blubli, blabidi blublo, thanks. Obrigado. Vocês entenderam? Parece que eu não vou nem conseguir ler a imagem tão ruim que tá. Olha, arco! Caramba! Comi peixe, arroz e feijão. Eita pleuba! O palentólogo quase sempre morre depois de matar o outro. Acho sensual, muito sexy esse chapéu do Capitão. Ó, tá aqui ó. Nossa, mano, eu gosto de ter isso aqui. O que mais tá aqui, hein? Essa cara me mora nojenta pra lá. O que mais tá aqui? Uh, lalda! Ah, sério? É sério isso? Você viu o desafio do Cacto do Futuro, né? Aquele desafio doidão lá. Ele pode até entrar, né? O do Cacto do Futuro era o Subomination, né? O que? Assistência? Como assim? Tá difícil, hein? Eu falo pra vocês, tá muito difícil jogar com o zumbi aqui. As plantas estão dominando tudo aqui. Dominando de uma forma... Se você jogar no Xbox, é... É de boa, né? Tipo... O zumbi sempre ganha. Quase todas... Partidas. Vamo lá. Vou colocar alguém aqui. A cabeça de piru. Casaco marrom de abóbora. Eles são raros, não existem mais. Eles estão em extinção. Miserável. Eles estão em extinção. Miserável. Pra se formar um casaco de abóbora. Eles estão em extinção. Não creio que caia nessa arma de fio Nossa, não tinha como sair daqui vivo Três horas, né? Já foi pelo menos uma hora aí parado Sem nada acontecendo Três horas, não é isso, não? Ah, aqui é oito e quarenta, oito e cinquenta Bom, vamos tentar o desafio de ele virar tóxica O do... Não, foi sete e meia Sete e meia não, cinco e meia Podia começar Então aqui daí eu fiquei testando, testando Aí acabou a força Bota mais de coisas Não foi não, não cheguei a nenhum evento desses que teve Bom, a gente vai tentar usar fila de velha tóxica primeiro Eu acho que eu não vou conseguir Isso é muito difícil Normalmente as plantas não deixam os zumbis passarem da segunda base Pelo menos aqui no Playstation Puxa E aí, essa base é curta O fantasma de cartola Explica direitinho como é o desafio do... Do cacto é... Cacto do futuro que eu não lembro Eu tô confundido com o cacto camuflado Vamos ver A gente já vai fazer o primeiro kill aqui A gente já vai chegar arregaçando E eu vou ver Esse kill aqui é pra vocês, hein Já deu uma ervilha ali Nossa, eu nem vi os caras aí Já tava tudo aí O que vocês fala O que você faz? Boa 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 Obrigado galera, que eu vou até, eu vou até salvar essa docena aqui, depois. Nossa, eu tô um mito agora, ainda foram mais três aqui. Calma é, calma é, calma é, calma é, não é assim não o negócio aqui. Eu salvei o videoclip, não sei porque o Playstation está sempre gravando, ele não para de gravar. Foi, foi espetacular essa derrubada aí. Vamos lá, só faltam 81 kills, né? 81 não é, 81, 90. Nossa, eu tô com 50 nesse bagulho. Ó, volta aqui. Nossa, hahaha. Sobrou nenhum pó, olha o outro sapeca ali. Ai, viacho. Tô vendo nada aqui. Ai, viacho, eu entrei no lugar errado. Nossa, eu nunca fiz uma coisa dessas, foi um strike absurdo. Eita, vai, eu vou brigar agora. Foi um mito do mito do mito. Peraí, qual é o seu problema? Tá tudo correndo o quê? Ai. Subiu, bomba. Subiu, bomba. Tá, não, eu quero. Eu tinha que ficar numa base, eu não podia atirar dentro das bases do Suburbanation. E eu tinha que cantar, atirar o pau no gato. Ai, com esse golfinho pra lá, mano. O que mais que eu tinha que fazer? Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer... Escolher acho que dois ou três pontos fixos pra atirar. Eu tenho que fazer um parfalho. Eu tenho que fazer um parfalho. Eu tenho que fazer um parfalho. Eu acho melhor que aquele strike lá, vai ser difícil. Lembrando que eu fiz no Xbox, né? Xbox é um pouco mais fácil as coisas. Ele vai animar o cara e vai morrer os dois, lá vai. Não. Hanidin, né? Ah, assistente, e por que que aparece a caveirinha? Ô bugueira do inferno. Ô diacho, me empurrou. Amor. Onde é que eles ficam? É... Comparados. Esperando tentar matar o inimigo. Ah... Pela mãe, né? Pela mãe, né? Eita... Eita pegando... Que diz amo... Fiquei bastante. Caramba! Tira, cara. Fiquei mais como um outro. Ah, tá. Diga, cara. A para... A para... para jogar online é bem mais complexo é demorada para entrar nas coisas, as vezes você não acha uma sessão aqui você está jogando, você vai estar sempre jogando vai estar direto parece uma churrasqueira isso ai com miolos vamos deixar eu tomar a base, acho que vai ser difícil agora não, não vai tomar a base não, não vai defender droga mas essa base aqui é difícil de fazer esse recorde ela é menor, mas nesse ritmo a gente vai terminar com sei lá umas dezesseis, umas dezesseis, umas sessenta nem esse ritmo se continuasse né na verdade aquela strike que eu fiz foram quatro antes de eu morrer e depois eu fiz mais duas morto não considerou um x6 considerou um x2 depois vamos tentar fazer esse desafio ai desafio, jogue ai, vou tentar, vai ser difícil ah não é atida em pau no gato velho, como é que é? gato isso ai vai ser uma zoeira mano trofélo desbloqueado por os caras esse desafio ai é doido trinta e nove quilos, no mínimo, no mínimo hein alguém atrás de você arremesse um feijão contra a parede bom, a gente já começou a começar com a já tá no meio né, é o osso hein deixa eu ver a gente tá no meio el macho, el macho vamos lá, você não pode andar e atirar posso andar, não posso atirar andando não use o drone você pode se curar sozinho plantar de vasos já escondido e as batataminas pode usar batataminas? não sei não sei é não sei não sei que Gato escondido com o rabo de fora tá mais escondido que rabo escondido com gato de fora, mas ele está ganhando, né? Eu não vou conseguir fazer esses kills, pelo menos não nessa partida. Ah, vai fora, vai atirar em mim por quê? Eu fiz pra você. Ah, droga, eu viro. Ah, ganhamos já. Acho que se eu fosse no PC eu conseguia mais fácil, agora é que o controle é mais difícil de mirar. Se ninguém me ouvindo aqui, né? Alô, 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 som, 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 som. Alô, alô, som, 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 som. Ah, eu vou tentar mais uma vez, tá, o fantasma. É o funk, né? Bolinha de Natal, né? Vamos ver, mas é difícil, cara. A partida não é muito longa pra fazer tantas derrubadas, só se eu for um mito, só se eu mitar, né? Vamos lá. Nossa, essa live tá longa, né, galera? Daqui a pouquinho a gente vai finalizar, porque... Ficando meio cansado já. Cansa o zóio aqui do tio, aqui. O tio fica meio... Fica miúple aqui. Vamos ver, aqui eles mandaram mensagens pra mim. Agora foi. Jujubas. Jujubalândia. Vamos lá. Cacto do futuro. Cacto natalino. Puta, esse mapa é ruim. Esse mapa é ruim pra campear, né? Campear, né? Mas tem que umas antas, né? Não. Ai, mano. Vamos lembrar essa escada pra minha equipe. É sério. Qual o problema deles? Não. Eles acham tão malandro, né, carnívoro aí? Já era Sai, mano Como é que eu vou escolher um ponto pra atirar aqui? Tá meio tenso Bom, acho que aqui, hein Aqui é um ponto ótimo pra atirar O que é que eu acho? Eu vim parar na equipe dos ruins? Zero, velho Acho que agora eu vou conseguir um pontinho, né Esse mapa é ruim pra fazer esse jogo de tiro Ele não dá pra você campear nesse mapa Impossível, impossível Hum Vamos lá Oh, é minha bunda, não Nego chato Sai, mano Que saco Eu tô atirando andando Eu não posso atirar andando Cara, você não merece minha reanimação É, olha isso É, olha isso Só amarelo Tá aí o Snilby jogando aqui E eu não tô conseguindo marcar ponto quase Saiu, pamoia E aí, Gui Beleza Entrei no nosso WhatsApp Vemos um grupo Vou ter que adicionar no banner No canal Ou Tá, merda Os caras são muito ruins, velho Mijolex Cadê você? Esse tiro desse caco Ele é violento A base que a gente conseguiu pegar foi essa Ah, tem duas agora Ah, moleque Caramba Deixa eu sair Eita Esse mapa não dá pra escolher Esse mapa é ruim Tem que ser outro mapa Esse mapa aqui é muito foda Esse mapa não dá pra camperar Fica aqui, vamo lá Nossa A lata Para aqui, ó Ele destruiu tudo Aqui, tá A mira precisa é foda Que eu comprou A mira precisa é foda Que eu comprou Canteiga 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 Eita Bom, nesse lado aqui ninguém passa, né? Ah, já era, mas não tem como Uh, sinta a minha folha Ah, era Eita, aconteceu Aí que eu fechei o chat Aqui eu apertei o botão e ele voltou pro Twitch Dei responder aqui o negócio Calma aí, calma aí, calma aí Voltei Esse pateta achou que eu digitei alguma coisa Ih, não quer abrir o chat agora Tá recebendo mensagem, mas eu não estou conseguindo ler Pera aí, galera Deu um erro no chat aqui Ah, que acho Não E aí? Você perdeu algumas horas já Já desde a... Na verdade é umas 6 horas que começou a liberdade Tá recebendo mensagem E aí? E aí? Vamos ver. Vamos ver Suburbanation de zumbi goleiro. Por que não plantar um cemitério? Sai geração. Ei! Ei! Ah! O Star é um maneiro. Como eu queria ter feito isso quando eu tava buscando usar o Star? Mano, o que tá acontecendo aqui? Não tem nem nada. Ah! Safado! Tem dinheiro? Tá, vamos trocar. Ixi, é. Me errei. Fala aí os desafios. Mas não seja tão hard. Você acha que... Fazer isso que você falou até dá. Mas agora dá 39 minutos aqui. Eu tenho nem bagunçado, cara. Ei! Qual o teu problema? Morreu por quê? Morreu por quê? É muito legal zoar. Ah! Qual o problema aí você, carnívoro? Ela vai ficar jogando golpe aí nessa parada? Bom, vamo lá em. Nossa morrida a gente vai de engenhar. Se não um bom lugar pra você... Não é um bom lugar pra você ficar lá, cara. Nossa, eles saíram na posição bem na hora. Beleza. Abilidade especial. Vamos lá, vamos de Encaneitor. Falta o Pedreiro. Tem um Pintor, falta o Pedreiro, né? O Pedreiro jogar... Engenheiro já joga concreto, né? Falta o Pedreiro. Joga sacos de cimento. Não acredito. A cara de volem engundir. Aqui falta o pedreiro, é isso que eu falei Não dá pra parar de jogar gordo em mim? Exato Vai, vai, pra casa dormir Ai, diacho O ar é nosso Pode ser GTA pode ser também aquela coisa pra você saltar num avião assim no ar, cair em algum outro lugar A coisa que eu quero fazer é skydive no GTA Só que não skydive pulando, skydive com ônibus Eu já mostrei pra alguns inscritos aí, os dois, os amigos, os gringos fizeram skydive no GTA com ônibus Tá muito foda Só tem que ter uma galera, mano, eu fico imaginando em primeira pessoa, isso deve ser muito legal Você em primeira pessoa, sentado dentro do ônibus Regacei as coisas que ficam com coisas ali Caindo no céu com aquele helicóptero de carrega coisas Só pega um ônibus, enche com a galera no online Pega aquele helicóptero grandão lá que tem um imã lá Sobe o mais alto possível E solta Aí eu vou ser em primeira pessoa lá dentro do ônibus lá fazendo um skydive em uma nota Que da hora Vai carnívora, trouxa, trouxa Mano, você roubou, mas ele é roubada Não, foi o... O problema nesse girassol, hein É isso mesmo, eles vão fazer sobre o Burnation Não, não vai não Eita, vai estar travando Vamos lá Não, não pode Não pode Não pode Isso Isso mesmo Beleza Com as minas Sônica aqui pra... E aí, Santa Claus Beleza Beleza Ó, 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 aí, tô tomando um A já Porque é o B, né Bom, se lá é o C e lá é o A, esse é o B, né Beleza Subordinamos, mas não por muito tempo Cadê uma ervilha folgada aqui, ó Carnívora também folgada Não, não por muito tempo boy, pode fazer sim. Eu gosto de desafios. Falou, vai lá. Tamo no aguardo aí. O programa no YouTube não é conteúdo, é a divulgação. Você pode fazer um vídeo bem legal. Outros canais que tem muito mais inscritos, que recebem mais visualizações, eles ganham prioridade. Mesmo que às vezes o conteúdo não é tão legal, às vezes. Às vezes o cara posta um vídeo que não é tão legal, mas ele aparece lá entre os primeiros. Ganhamos, ganhamos. Por isso que eu peço para você deixar um like, deixar um favorito aí, compartilhar. Porque vocês já sabem, né? O YouTube tem tipo um esquema que depois de mil visualizações, e vai alguns likes, lá ele retorna o vídeo... ele sobe o vídeo na pesquisa, né? Então aí você tem um... uma... uma propaganda gratuita, né? Outra opção é você. Você pode pagar para divulgar o seu canal também. Pode. Você pode pagar quando você quiser. Não tem lá... você faz um vídeo tipo um comercial, assim, né? Tipo... um vídeo divulga de divulgação. E aí você, o que você faz? Você... ele diz, quanto você quer pagar para esse vídeo ser divulgado. Aí quanto mais você paga, mais pessoas... ele vai atingir mais o público, né? O ideal é que você tenha já um número X de inscritos, porque ele é extremamente inteligente esse sistema de busca deles, né? E ele sabe, assim... ele acerta bastante, né? Eles têm melhorado isso, mas... às vezes ele erra feio, né? O que você realmente quer assistir, né? E... você faz uma propaganda de um vídeo relacionado ao assunto, e se a outra pessoa está assistindo um vídeo relacionado a esse assunto, aquele comercial que passa antes do vídeo, pode ser o seu vídeo que você pagou para ele estar lá. E aí... é um tipo de propaganda, né? Isso é interessante também. E aí... ai... ai, a perna... as pernas dobraram aqui, tá doendo. Bom, vamos... vamos, 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 vamos de caco camuflado. Caco camuflado. Yo ho, yo ho, a perna é de pau. Você deveria capturar aqui no jardim, só não me lembro o porquê, é mesmo? Vai pegar seus fones? Peraí, 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 vamos encher de alegria aqui, alegria do povo são as batatas lindas. Nossa, o negócio tá feio aqui. O cacto camuflado no meio da galera, coitado dele, até dói agora, ele é massacrando o cacto. Vamo lá, vamo subir aqui, vamo campear. Essa fase aqui é melhor pra fazer aquele desafio lá. As vezes que eu joguei cacto camuflado eu tomei um susto na hora que ele deu esse zoom aí, absurdo. E o soldado camuflado não tem esse zoom também. Feito retardado, né? Onde acho? Descisto. E aí? Cacilda! E aí? Voltou? Na bundinha? Não tô conseguindo roubar ninguém. A sério, mano? Vocês estavam bem aí, vocês estavam bem, né? Agora vocês cagaram no pau, né? Eu poderia dizer isso. Vem, 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 vem. Esse cara não caiu na batatamina, velho. Nossa, me reanimou. Ai, Jesus! Ai, que porcaria. Eu vou trocar de personagem. Eu gosto de cacto camuflado, mas essa partida não tá boa pra ele, não. Olha isso, cara! Esses caras são um bando de paçoca. Absurdo, mano. E aí? E aí? Nossa, que bongueiro. Ai, só arrombado. Tem ninguém aqui, não. Ô, diacho. Ah, meu, eu vou sair dessa partida aqui. Esse aqui tá muito ruim. Tá dando, não. Vai fora daqui. Parapá. Isso aí que tava muito ruim, galera. Muito... Chato. Muito chato tava essa partida. Bom, vamos no que é legal. Gardinho e cemitérios, né? Tem ninguém aqui, não? Eu acho que o pessoal tá cansado já da minha live aí. Tem quatro pessoas online aqui. Tinha nove anos. Tinha nove anos. Eu tenho quatro. Olha aí. Tinha nove — É galera, vamos jogar mais um, acho que eu não preciso ver essa partida, eu tô cansado, tô ficando com sono, vocês também estão, tá ficando tarde também, vamos olhar essa aqui, vamos ganhar né, eu espero, e aí elas fecham com chave de ouro aqui, é só alegria. Eu ia liberar um vídeo do GTA hoje, acabei nem liberando, porque provavelmente alongou demais ela, não é isso, não é o problema, é só que eu não te vi isso, o pamonha, é, ô, ai, giração, pô, dois, mano, bicho feio. O pamonha. Esses caras são tão idiotas que eles ficam ali, precisam usar o transportador e esquecem da barca. Ah, mano, o que é isso aqui, ô? Você é aqui, seu cartão, o Flávio. Nossa, ele me acertou um tiro ainda. Ah, falta ter girassó, ô caramba, tem um girassol aqui. Pô, mano, lá que fila. Ops, a bateria tá ficando fraca. A bateria do controle não dura nada, né? Espega a bateria do controle. O Xbox dura... 70, 80 horas. A bateria desse aqui dura uns 10 horas, no máximo. É, tô gostando de ver isso aqui, hein? Tá muito bom, tá lindo, lindo demais. Eita, vai tá confundindo os botão aqui, ó. É pra construir. Casar com uma roupa aqui, eu coloquei essa porcaria pra ele ficar mordendo essas nozes assim. Nossa, que partida rápida. Vai, meu filho! Vamos lá. Câmera cinematográfica, derrubando planta. Oh, que delícia! Na lata! Sai, mano! Ai! Podia me pôr uma estação de cura aqui, né? Ai, caramba! Que isso! Se ele salvou... Mesmo a... Aquela bombona doida que eu fiz lá, depois eu posto... Pra vocês. Aquele feijão maluco que eu joguei lá. Nossa! O que é que aconteceu aqui, ó? Seu caco de safado! Que dizer, hein? Aquilo foi épico! Foi muito épico até lá! Meu! Qual é o seu problema? Ei, ô... Pamonha! Ei! Ah, caí na vaca da mina. Nossa, level 313. Qual é o nível máximo que chega? Eu já não lembro. Eu já não lembro. Acho que no PC eu lembro que... Falaram que tinha um jeito que dava tipo um shit. Que você conseguia ganhar o dinheiro. Que você... O que eu comprava offline, sei lá. E aí, tipo, os caras logo que lançou o jogo já estavam no level máximo, com tudo desbloqueada. Nossa, velho! Ai, que beleza! Ai, valeu! Valeu, ai, nóis! Aí, depois a gente se fala. Esse aí também é que é o último vídeo da live, a última partilha. Eu tô cansado já. Caco morrendo é tão dramático, cara. Falou! Falou, Zaza! Eu acho que agora é só eu e você, fantasma. E tem... É, eu acho que é só você. Porque eu tô assistindo também, ele conta eu assistindo. Eu acho que é contra você. Sai! Sai, repolho! Sai, repolho! Sai! 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 Não, não liguei os drones Imagina, eu fico super feliz Eu sempre quis fazer alguma coisa com tutorial de jogos Eu acho que não sei se eu contei isso aqui já GTA III, quando lançou, não lançou não, era super bom no GTA III GTA III é fácil, né? Isso é afondado, hein, cara? É, é muito fácil o GTA III Ainda bem que ele construiu, viu? César Cabral E aí eu queria fazer tipo um manual Um manual assim, como fazia as fases, passo a passo Um print screen da tela do computador Só que eu comecei a fazer isso com o GTA III Eu fiz uma, duas no site do HPG Ó, o carnívoro aqui, mano E acho que você nem conheceu o HPG É da internet terapêutica que eu tinha É, internet é uma pedagem de site, né? HPG era Homepage Grátis Daí eu tinha um site de jogos Flash Acho que quando eu tinha Doze, treze anos E o Petercom Que era um site de Um gato de que eu não sei que eu tinha Muita zoeira Ele fazia uns desenhos, né? Era muito da hora Daí eu ainda me fazia o do GTA, né? Só que eu A gente tava desistindo Porque era muito complicado fazer na época E eu até pensei Será que alguém vai ver essa bagaça? Tipo Acho que não, né? Aí acabou não indo pra frente Eu pensei em trazer Partida do GTA Eu tenho GTA Um, dois, três Tanto um, né? Um, dois Pouca gente jogou Muito legal Vamos jogar o doito Joguei mais É a última partida Tá no fim Tá no fim Tá no fim Ah, mano Tô falando Tegos Acontece Tá no fim Mas quem quiser assistir TVZ ao vivo Tem várias pessoas no Twitch jogando, né? Nesse momento Fazendo live Somente o que eles liberarem O Playstation é Pô, mas qual o problema vai ser de vida aí? Nem o segundo pra fazer live Não morreu? Não caiu? Ah, beleza Vamos montar os casaco marrom Casaco marrom, meu filho Não Vou gastar meu dinheiro precioso com isso aqui, não Cabeça de cone Cabeça de cone é mais forte Que casaco marrom A gente tá uma base rapidinho Peraí Que isso, mano? Tá acontecendo aqui É, o pessoal falou que Teve que sair Gente que foi jogar o jogo Ficou empolgado Jogando aqui Podia tá jogando comigo Ficou Só que É todo mundo que tem no Play 4 Dá pra lá, seu cabeção de cachorro Eita Tá no lugar indo pra me direcionar errado, meu filho Que idiota Ele chega nas mãos e ele explode Eu não sabia isso, né Vamos lá, vamos lá Cavalaria Cavalaria está chegando Andando muito leque Mas está chegando Mano, vai te gastar você? Tinha dois Como esse headset que a fone dá pra gente é ruim Ele é de uma orelha Ai E ele machuca a orelha Que diabo, mano A gente tem muita ervilha aqui, cara Acho que a gente não vai passar daqui não, hein Ele usa uma privada, assim, uma privada Uma privada Quanto será que tem conexão pra fazer a transmissão em HD, hein? A gente tem uma opção simples e tinha HD, não tinha A gente era até alta Agora tem HD Ai, droga Tô nada errado A Calibra vindo atrás de mim, filho A Calibra, sai, sai Nossa, girassol audacioso Audácia Meu filho, aconteceu E bugou tudo aqui Fala, Egg Deu pau Eita, demora Eita, demora Porcaria Faltando um, tá São três Um, dois, três Ah, tá certo Vamos lá Nossa, olha aí Ah, velho Ô bugueira louca Valeu É nóis aí Tenta fazer o efeito do nó melhor, né? Tenta fazer o efeito do nó melhor, né? Essa carne, demora louca Deixa ela Ganhamos Ganhamos Uh, 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 uh Ha Tá, galera Mas agora a gente vai finalizar Não aguento olhar pra essa tela do monitor aqui Quando eu não descanso Porque eu olho em uma, vou pra outra alheia Eu vou pra uma alheia Eu olho e vou pra outra alheia Aí É fogo É isso aí, galera Musiquinha de Música de 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 créditos É Música de créditos Música de créditos Que acabou, galera Hoje foi o recorde da live, né? Bastante tempo Foi bastante tempo mesmo E é isso aí Agora a gente tem o WhatsApp Uma semana de live, né? Todo dia Aí quem sabe Quando eu estiver De férias A partir de É Sexta-feira que vem E Daí, beleza Dá pra fazer uma live Até todo dia Pelo menos Mais de uma numa semana Dá Certo, galera? Isso aí Bom Então É isso aí Valeu, pessoal A gente se vê Na próxima live E No próximo vídeo Do canal Também Certo? Vem ver quantas horas A gente tem aqui De partida Vamos ver aqui A gente tem 116 horas E um minuto Rapaz Eu tenho 116 aqui Mais 280 e pouco No Xbox Neve Dá umas 400 horas Coisa pra caralho Servício Esse jogo é muito bom É isso aí, galera Bom, valeu Valeu, Gui Valeu, Fantasma de Cartola Todo mundo que estava Na live Que saiu E Isso aí Um abraço Do fundo do coração Um beijo Na bunda Valeu, pessoal Falou Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto